Amor Veio aqui para os amados seus Seu Israel, nação de Deus Veio aqui, falou, sofreu, chorou Jesus se deu e então morreu Veio aqui trazer a sua paz Veio unir pessoas desiguais Veio ser um elo entre mãos E estender as suas mãos Voltará em glória e poder Fies anseiam para ver O Cordeiro Santo que desceu do céu Voltará e a igreja levará O povo santo subirá Voltará Jesus em luz, eu sei Desejo ver, meu Deus, meu Rei Os sinais vão se cumprindo, vem surgindo Jesus Quanto tempo mais vou esperar O seu rosto reluzente, pleno de fulgor Nesse dia quero ver brilhar Vem arrebatar quem foi fiel Vem me resgatar, levar ao céu Quando alguém me procurar e já cansado então Perceber que não me encontrou Desista Jesus Cristo me levou Voltará em glória e poder Voltará em glória e poder Fies anseiam para ver O Cordeiro Santo que desceu do céu Voltará e a igreja levará O povo santo subirá Voltará Jesus em luz, eu sei Desejo ver, meu Deus, meu Rei Os sinais vão se cumprindo, vem surgindo Jesus Quanto tempo mais vou esperar O seu rosto reluzente, pleno de fulgor Nesse dia quero ver brilhar Vem arrebatar quem foi fiel Vem me resgatar, levar ao céu Quando alguém me procurar e já cansado então Perceber que não me encontrou Desista Jesus Cristo me levou 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 Desista Jesus Cristo me levou